Ei família, o DJ Fábio Fabuloso chegou! Agora é pressão em cima de pressão! Esse é o DJ Fábio, bebê! Esse é o DJ Fábio, o canal do seu YouTube! O DJ Fábio, bebê! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O FABULO A CIDADE NO BRASIL 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 Fábio 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 Come on Puff it up like this Prayin' for my brother Puff it up, puff it up like this Come on, come on Come on, come on Come on Come on The room's a group that made the crowd come alive The room amazed the people on the dance floor I give them more and more until they score Are you sure? Yes, I'm sure we are mature For the spiritual love of the Lord Give a cup she goes up from this far And give them the sways of your stars I give them the credit for being edible and incredible For helping us make miracles I accept the fact that we're ready to participate To see how we create it Prayin' for my brother Prayin' for my daddy No daddy no My rockin' boom is comin' forward With a positive thought I'm too sure probably mission is brought Fill your minds Find us, balance, put into max As I ain't sure I'm full We'll give you more I'ma go on green If I still let it be black and white Check it out, we want peace As I compact the tracks Giving you all the facts Tchau! DJ Fábio Fabuloso Tchau! 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 O Fabuloso do Pará! O Fabuloso do Pará! O Fabuloso do Pará! Tchau! 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 DJ Fábio Fabuloso! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Fábio Fabuloso é o nome da emoção. Amém. 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 DJ Fábio Fabuloso é o nome da emoção. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse é o DJ Fábio, bebê! Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.